Olá, pessoal! Mais uma aula de polinômios. Nessa aula 14, vamos continuar com a pesquisa de raízes de uma equação com coeficientes inteiros, resolvendo essa questão 18, que diz assim, resolva a equação x⁴ menos 9x³ mais 30x² menos 42x mais 20 igual a zero, sabendo que 3 mais i é uma das raízes, ok? Então, se 3 mais i é uma das raízes, eu posso usar o algoritmo de Brio Rufino para reduzir essa equação, que é de quarto grau, para uma equação de terceiro grau. Então, façamos isso, tá? Armando aqui o algoritmo de Brio Rufino. Aqui, nesse espaço, a gente coloca a raiz conhecida, 3 mais i. Nesse espaço, vamos colocar os coeficientes da equação 1 menos 9, 30 menos 42 e 20. Ok? Bom, e agora, rodando o algoritmo, esse 1 vem para cá, multiplica e soma. 1 vezes 3 mais i é o próprio 3 mais i. Soma com menos 9, vai dar menos 6 mais i. Conferindo, ó, ao somar 3 mais i com menos 9, 3 menos 9 dá menos 6 e repete o i, beleza? Agora, multiplica e soma. Para multiplicar menos 6 mais i, menos 6 mais i, por 3 mais i, vou fazer essa multiplicação aqui, tá? Deixa eu ver, que é uma distributiva básica. Então, vai ficar menos 18 menos 6i mais 3i e i vezes i, daí é o quadrado. i ao quadrado, vamos lembrar disso, pessoal? Lá de números complexos, i ao quadrado é menos 1. Ok? Então, a gente vai ficar aqui, ó, com menos 18 com menos 1, dá menos 19. Menos 6i com mais 3i, dá menos 3i. Então, essa multiplicação desse termo por esse, dá menos 19 menos 3i. E soma com 30. 30 somado com menos 19, dá 11. menos 3i. Ok? Qualquer dúvida, poste nos comentários. Agora, 11 menos 3i multiplica 3 mais i e soma com o próximo. Essa multiplicação, é o exemplo da anterior, vou fazer aqui, tá? 11 menos 3i, 11 menos 3i multiplica 3 mais i. 11 vezes 3, 33. 11 vezes i, 11i. Menos 3 vezes 3, menos 9i. E menos 3 vezes i, dá menos 3 vezes i ao quadrado. i ao quadrado é menos 1, Então, vai ficar menos 1 vezes menos 3, vai dar 3 positivo. Daí, a gente tem aqui, 3 positivo com 33, dá 36. E 11i com menos 9i, dá 2i. Ok? Então, essa multiplicação deu 36 mais 2i, soma com o próximo aqui, que é menos 42. 36 menos 42 dá menos 6, né? Mais 2i. Ok? Multiplica, soma com o próximo. Menos 6 mais 2i, menos 6 mais 2i, vezes 3 mais i. Menos 6 vezes 3, dá menos 18. Menos 6 vezes i, dá menos 6i. 2i vezes 3, dá 6i positivo. e 2i vezes i, i vezes i, dá i ao quadrado, que é menos 1, vezes 2, dá menos 2. Então, ficamos com menos 2 com menos 18, menos 20. Então, essa multiplicação dá menos 20, soma com 20, dá zero. Sabíamos já que ia dar zero, né? Pois, 3 mais i não é uma das raízes? Então, toda vez que isso acontece, ao aplicar o algoritmo, o resto é zero. Beleza? E essa equação, que era de quarto grau, passou agora a ser uma equação do terceiro grau. Aqui estão os coeficientes dessa equação do terceiro grau. Tá? 1x ao cubo, somado com menos 6 mais i, x ao quadrado, somado ainda com 11 menos 3i, x, somado ainda com menos 6 mais 2i. Ok? E aí, vamos agora resolver essa equação. Bem, como ela não tem coeficientes inteiros, tá certo? Então, não posso aplicar a pesquisa de raízes nela. Muito bem. No entanto, sempre sugiro a você que teste, substituir por 1, tá certo? para ver se vai dar certo. Porque é uma continha fácil de fazer. Se x for 1, vou botar aqui um si, tá? Se x for 1, então, basta a gente somar aqui os coeficientes. 1 mais menos 6 mais i mais 11 menos 3i mais menos 6 mais 2i. Tá? Vamos ver se isso vai dar zero. É... A gente tem aqui 1 menos 6 dá menos 5. Menos 5 mais 11 dá 6. 6 menos 6 dá zero. Beleza. com os numeros aqui, zeramos. E menos 3i dá menos 2i com mais 2i dá zero. Ok? Então, 1 é raiz. Se 1 é raiz, vamos usar de novo o algoritmo de Briofine. Ok? 1 é raiz. Então, vou colocar aqui os coeficientes. daqui, ó. 1 menos 6 mais i 11 menos 3i menos 6 mais 2i. Ok? E agora, rodando o algoritmo, esse 1 vem pra cá, multiplica e soma, 1 vez 1 dá 1. Ao somar aqui, menos 6 mais 1 dá menos 5. e repete o i. Agora, ao multiplicar por 1 dá ele mesmo. Então, é só somar com o próximo. Menos 5 com 11 dá 6. E com menos 3i dá menos 2i. Multiplica e soma. Vai dar a mesma coisa. Então, é só somar aqui, ó. 6 com menos 6 dá zero. Menos 2i com mais 2i dá zero. é o que nós esperávamos acontecer. Já que 1 é raiz. Certo? E aí, uma equação que era terceiro grau passa a ser agora uma equação de segundo grau. x ao quadrado x ao quadrado somado com menos 5 mais i x somado com 6 menos 2i igual a zero. Ok? Gente, não tenta usar a fórmula de Bhaskara aqui não. Certo? Porque a gente usa aquela fórmula de Bhaskara quando a gente estiver trabalhando no conjunto dos reais. Aqui a gente tem números complexos. Então, não tenta. Muito bem. Daqui, a gente vai então fazer sabe o que? Vou colocar como observação. Tá certo? Observação. E depois eu vou trazer essa demonstração pra vocês. Se eu já tiver demonstrado, vai aparecer aqui o link. Se z, o número complexo um z é raiz, então, o seu conjugado z barra também é. Ora, professor, como assim? Assim, pessoal. Lá no início não foi dito que 3 mais i é raiz, então, 3 menos i que é o conjugado de 3 mais i também é raiz. Tá? Ok? 3 mais i é raiz. Foi dado lá no enunciado. Esse aqui é o conjugado deste número complexo. Um é conjugado do outro, tá? É só trocar o sinal da parte imaginária. Se um é raiz, o outro também é. Ok? Então, vou colocar aqui os coeficientes. 1 menos 5 mais i e 6 menos 2i. e vamos rodar o algoritmo de Ruffini. Desce o 1, multiplica e soma. 1 vezes 3 menos i é o próprio 3 menos i. Ao somar 3 com menos 5 dá menos 2. Menos i com mais i dá zero. Ficamos aqui com menos 2, né? Menos 2 multiplica 3 menos i vai ficar menos 6 mais 2i que quando somar aqui vai zerar. Era o que nós esperávamos já que eu sabia que 3 menos i também era a raiz. Ok? Daí essa equação que era de grau 2 passou a ser de grau 1. Esse 1 é o coeficiente de x menos 2 igual a zero. Onde a gente conclui que x é igual a 2. ok? Então, nossa equação de grau 4 tem como solução o número 3 mais i que foi dado no enunciado 3 menos i que é o conjugado dele 1 e 2. Qualquer dúvida poste nos comentários. Até a nossa próxima aula.